Eita roçado lindo, olha aí, chuvas do Nordeste, chovendo e roçado bonito. Uma única diferença desse roçado, quem descobre o que é? Esse roçado está no meio de uma cidade, uma cidade de 60 mil habitantes, Caicó, Rio Grande do Norte, olha aí. Eita, no bairro, um dos melhores bairros da cidade, praticamente no centro de Caicó, vamos lá, olha aí. Aqui está o roçado maravilhoso, nós temos feijão, milho, gerimô e aqui nós temos a cidade. É possível fazer um roçado em plena cidade? Claro que é. Dá para conjugar isso aí, né? Aqui é a principal avenida da cidade, vamos descer ali para o centro. Pois é, estamos em Caicó, no Rio Grande do Norte. Nós temos um lindo roçado no centro da cidade. Fica a dica aí, hein? Dá para plantar nas cidades. Chuvas no leste, um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro.